Barleta fora da lista do Corinthians, fiel. Vem entender tudo o que está acontecendo. Antes disso, deixa o seu like no vídeo. E se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians, o original. E vamos para a notícia que tem novidade sobre o Christian Barleta no Corinthians. Nessa sexta-feira, o Corinthians viajou para o Paraná, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Jogo fora de casa, jogo difícil contra um adversário perigoso e o Corinthians precisa trazer um bom resultado para São Paulo. E o professor Vanderlei Luxemburgo divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo deste sábado, às quatro da tarde, contra o Atlético Paranaense. Dá uma olhadinha nos jogadores relacionados, fiel torcedor. Goleiros Wesley e Yuri Alberto. O atleta Christian Barleta não foi relacionado para o jogo deste sábado, fiel torcedor. Dá uma olhadinha no motivo do Christian Barleta não ser relacionado. Antes disso, veja os desfalques do Corinthians para o jogo. O Cantilho está voltando de uma lesão e treinou com o grupo e ficou fora da lista. Fausto Vera teve um problema no tornozelo direito, está se recuperando fora da lista. Renato Augusto está se recuperando também de um problema na panturrilha, fora da lista. Fagner suspenso. E o Christian Barleta, segundo a assessoria do Corinthians, teve um trauma no joelho durante o treino e também ficou de fora. A fiel torcida do Corinthians está desconfiando bastante dessa ausência do Christian Barleta nos jogos. Ele não está tendo oportunidades no Corinthians. O professor Vanderlei do Xemburgo testou ele até como lateral esquerdo. Vamos acompanhar para saber o que está acontecendo nesse caso do Christian Barleta, fiel. Deixa o seu comentário aqui embaixo, fiel. O que você está achando dessa situação? Um salve aqui para os fiéis torcedores Cabal FPS, Cauã Rodrigues, Alemito, Rafa Animation. Um grande abraço, tamo junto e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O que você está achando dessa? Na temporada em Filipe, cal� a 뭐야, Vai ser o seu campeão de campo! Espera você estar em casa!